Este é um vídeo curto de apresentação das funcionalidades do Antirion Heidelberg, que mostra como adquirir imagens e como utilizar o aparelho de uma forma geral. O Antirion é uma plataforma multimodal de imagens de segmento anterior, que utiliza a SweptSource OCT. Todo Antirion vem com o aplicativo Image App disponível, podendo ter outros aplicativos opcionais tais como Cornia App, Cataracta App e Metrics App. Você pode ajustar a altura da mesa elétrica pelo controle. Ajuste a altura da queixeira até que a altura do canto dos olhos se alinhe com as marcas laterais do aparelho. Um box lateral na tela permite maiores ajustes da queixeira e outros parâmetros da luz de fixação. Peça ao paciente para mirar na luz de fixação interna até que esteja claramente visível. Os parâmetros de fixação podem ser ajustados na tela, no box lateral, para ligar ou desligar, e para ajustar o brilho e mesmo o foco da fixação. Selecionando o Image App. O aparelho parte de um padrão de linha simples de 8 milímetros de comprimento para captura. Alinhe o paciente. Verifique na tela a imagem da câmera e a imagem do OCT para confirmar o alinhamento. Peça ao paciente para piscar e abrir bem os olhos e pressione o joystick para capturar. Um box lateral vai mostrar a qualidade da aquisição da imagem, indicando o presser, borderline ou feio. Uma captura com falha não será gravada e uma nova aquisição será necessária. O Image App tem quatro padrões de captura, linha, volume, arco e radial. Podemos ajustar todos os detalhes dos padrões com o box lateral onde é possível alterar o comprimento, o ângulo, ou podemos mudar manualmente a orientação do scan diretamente na janela da câmera na tela. Para o padrão de volume, no box dos detalhes à direita, podemos ajustar a altura das linhas e o número de B-scans. Você pode salvar até três padrões personalizados. Para isso, mantenha pressionado o ícone correspondente na tela abaixo à esquerda para o padrão desejado, até que a mensagem mostre padrão salvo. Note que o ícone mostra o símbolo de padrão de scan salvo. Para aquisição de estruturas para centrais, a fixação externa deve ser usada. Posicione a fixação externa até que a tela mostre a região desejada de forma clara. Com o tracking desabilitado, você notará que a linha de scan fica na cor azul. Capture a imagem pressionando o joystick. Por padrão, os scans são centralizados com o vértex da córnea. Para reposicionar e fazer scans fora da área central, pressione o ícone da centralização para desativar o tracking. Desta forma você poderá capturar imagens fora da área central, podendo arrastar o padrão para a área desejada, e mesmo rotacionar e mover o padrão de acordo com sua preferência. Selecione o córnea app na tela. Alinhe o paciente de acordo, até que a imagem da câmera e na janela do OCT mostrem a linha horizontal em verde. Peça ao paciente para piscar e abrir bem os olhos antes de pressionar o joystick para captura. Verifique se os limites da córnea na janela do OCT estão corretos e de acordo, e logo em seguida verifique a qualidade da captura no box lateral à direita. Repita a captura se necessário. O Antirum possibilita a apresentação de diversos tipos de mapas de córnea, tais como mapa axial anterior e posterior, mapa tangencial anterior e posterior, mapa de elevação, mapa paquimétrico, mapa de poder refrativo total e mapas de wavefront anterior e total da córnea. O aplicativo apresenta diversas formas de apresentação de mapas, como as visualizações aqui mostradas, possibilitando também a análise de mudanças ao longo do tempo, possibilitando a visualização dos mapas e das visualizações frontais do olho e do OCT simultaneamente. O aplicativo permite visualizar a sequência temporal de exames e assim permite o follow-up e avaliação de mudanças na córnea do paciente, partindo da comparação do baseline com medições posteriores. E mais! A vantagem do Antirum na biometria para uso de lentes intraoculares primum vem exatamente da capacidade de medir e mostrar os mapas de córnea anterior, posterior, o mapa de poder refrativo total da córnea, além do mapa de wavefront ou de aberrações, devidamente quantificados na lateral, onde se vê a quantificação das aberrações. Mostra-se então o mapa de curvatura anterior, o mapa de curvatura posterior, o mapa de poder refrativo total da córnea, e por último o mapa de frente de onda wavefront. Vamos ver agora o Catarate App. Clique no ícone do Catarate App na tela. É possível informar o status do olho a ser examinado no box lateral, com informações prévias pré-exame, informando as condições do olho. Isto pode ser feito após ou antes da captura, tenha ou não o paciente sido cadastrado previamente. Alinhe o paciente. Verifique o alinhamento na janela da câmera e na janela do OCT, assegurando o alinhamento horizontal. Peça ao paciente para piscar e abrir bem os olhos antes da captura. Pressione o joystick para a captura. Verifique a segmentação do OCT, verifique a qualidade da captura, e assim o aplicativo prossegue na análise. Será possível verificar todas as medidas capturadas na tela, as fórmulas disponíveis para cálculo da lente intraocular, lembrando que entre as fórmulas Alcolix como opção, que usa o método Ray Tracing de medição com acurácia extrema. Podemos visualizar a biometria de uma forma geral, sendo possível visualizar a seleção de lentes e resultados de cálculos para cada lente. Pode-se também simular na tela local de incisão na córnea e visualizar as condições resultantes de cada situação. Vamos agora ver o aplicativo Metrics. Escolha na tela o Metrics app. Alinhe o paciente, certificando que a imagem da câmera e do OCT estão corretas, com a cor verde indicando a posição correta. Peça ao paciente para piscar e abrir bem os olhos. Pressione o joystick para a captura. Verifique a segmentação das imagens capturadas de OCT. Verifique a qualidade da aquisição e repita caso necessário. O aplicativo permite a mensuração de todas as estruturas do segmento anterior, incluindo a medição e análise do ângulo iridocorneano, além de outras diversas mensurações de interesse em todas as especialidades. Esta é então uma rápida apresentação das qualidades e capacidades do Antírio.